Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo de Free Fire trazendo novidades. Galera, amanhã promete aqui no Brasil, a partir do dia 15 de abril, hoje é dia 14 que eu tô gravando esse vídeo, vou clicar aqui em iniciar, mas amanhã galera vai ter muita novidade aqui no Brasil, porque no recebidor de Singapura já caiu já tudo lá, entendeu? Pela diferença de tempo que tem aí já caiu tudo. Vamos entrar aqui ó, deixa eu falar pra vocês rapidinho aqui ó, então o que que vai ter? Vai ter o Gnomo Raivoso, que é esse aqui, essa skin né, inclusive o site e canal no YouTube Free Fire News postou sobre ele, o Gnomo Raivoso, e o Chapeleiro Maluco aqui, que não é bem o Chapeleiro Maluco, sei lá o nome desse outro louco que tá aqui, mas tudo isso aqui vai ter também, tá? Onde que vai vir? Já vou mostrar. A M60 Dourada, que vai vir lá pro modo de zumbi lá que tem lá, que você tem que matar o zumbi né, beleza? E também vai vir esse aqui ó, isso aqui é sobre a Páscoa galera, de 15 a 22 22, vão tá caindo aí ovos, vai tá ovos espalhado aí no mapa, pra você coletar esses móveis, esses ovos você vai poder trocar por itens, tá? E também tem vários eventos aqui, mas deixa isso pra lá, eu só quis falar mais desses ovos aí, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá? Vamos entrar aqui, isso aqui galera, ó, a primeira aqui ó, essa primeira grandona, é aquela que você planta lá no lobby, que já tem no Brasil né, você pode comprar por 10 diamantes e coloca lá e dá presente pra galera. E tem essa pequenininha aqui, essa pequenininha, é uma caixa de loot, tá? Vamos fechar aqui e vamos ver aqui ó, aqui nos eventos ó, de Páscoa, que aqui é outro nome né, Wonderland, que é o evento de Páscoa, você vai poder reservar aqui ó, o banner e também o avatar pra Páscoa, até o dia 20 do 4, tá? Dia 21 do 4 você vai poder coletar eles, beleza? E aqui é a troca de ovos, você vai poder trocar por, ó, se você juntar 2 azul e 2 vermelho, você vai trocar por um desse ovo e você coloca lá no lobby. Se você juntar 15 ovos azul, você vai trocar pela granada de ovo, de ovo de Páscoa, tá? Ó, a granada de ovo, tá? E se você juntar 10 vermelhos, você vai poder trocar pelo paraquedas, coelho animado. 10 ovos verdes, é, 6 ovos verdes, você vai trocar pela, é, o coelho quadrado, que é essa mascarazinha lá pra esconder. E se você conseguir juntar 15 ovos azul, 10 ovos vermelhos e 6 ovos verdes, você pega essa, essa skin aqui ó, do Observador 1937. Detalhe, isso aqui, essa skin, é a mesma daquela do astronauta feminina, vocês estão notando? A mesma coisa, só mudou a cor. Cara, eu não sei o que a Garena tá inventando, mano, que ela tá fazendo cada coisa louca. Por exemplo, o gnomo raivoso, você clica aqui ó, ó aqui a do gnomo raivoso. Vocês lembram do gnomo de Natal? Era a mesma coisa, só que eles pegaram e colocaram uma máscara, tá vendo? Colocaram a máscara, que já tinha ela, eles só colocaram ela de outra cor aqui, né? E fizeram esses detalhes aqui, tipo uma caveira aqui no peito, que ficou muito da hora até, mas é a mesma skin, mano. Tá vendo? É a mesma skin, ó. Tá? Então vai ser essa aqui, do gnomo raivoso, que vai vir. O que é que tem aquela skin? Ah, tá, aqui ó, é o ovo que você planta lá no lobby. E esse aqui é a caixa de loot, né, que você vai poder trocar lá por esses aqui, ou comprar por 200 diamantes. Tá, eu vou entrar numa partida aqui, galera. Galera, tem uma nobisidade no lobby muito da hora. Eu acredito que no Brasil também vai acontecer isso, ó, tá vendo? Ó o ovo de páscoa lá, tá, ó. Já aconteceu, fica aqui. Não sei o que acontece se eu destruir ele, mano. Eu não consigo, porque só um atirando não dá. É bom se viesse um espalho todo pra atirar. Opa, alguém plantou uma árvore aqui. Aí, pô, uma atrás, uma atrás. Ali, ó. Tem uma aqui também, pô, atrás dessa aqui. São só 10 presentes que tem dentro. Ixi, aqui já tem mais de 10. Beleza, opa, um diamante. Consegui um diamante, galera. Vamos ver aqui, nessa aqui, o que tem? Essa aqui eu devo ter esgotado. Não, ainda não. Ai, meu Deus, eu saí. Você é burro, cara, que loucura. Olha lá, o avião. Você tá vendo aqui, ó. O avião mudou. Ó que da hora ficou esse aqui, ó. Ó só esse coelho malvado ali, velho. Fumando. Acho que é fumando, sei lá, ó. Tá vendo? E aqui em cima tem um coelho dentro de um ovo. Saindo ali de um ovo. Um coelho rosa, sei lá. Beleza? Vamos pular ali em Mars Electric. Cadê Mars Electric? Onde é que tá Mars Electric? Tá pra lá. A gente tá longe, hein. Pra gente ver as árvores que tem... Que tem os presentes caindo nela, mano. Vocês lembram que no Natal todas as árvores tinham presente pendurado nos galhos dela, né? Nesse evento aqui também eles vão colocar nas árvores também os presentes. Só que são os presentes meio escroto, velho. Porque, tipo assim, tem um presente lá que tem uma cara de um coelho, mano. É muito louco. Eu entrei ainda agora aqui e comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito disso, tá? Galera, lembrando que eu respondo a maioria dos comentários. Eu não digo todos porque tem uns que não carecem de resposta. Mas eu tento dar coraçãozinho em todos os comentários aí que vocês postam, tá? Então eu tento sempre manter essa interação aí com vocês que são seguidores aqui, que são inscritos aqui no canal. Que dá essa força aqui pra mim, tá? No canal. Cara, fazia tempo que eu não tava conseguindo bater minhas views e agora eu tô conseguindo bater as views aqui. E agradeço de coração a todos vocês aí que estão acessando aqui meu canal no YouTube, que estão vindo atrás das novidades, que estão se inscrevendo aqui no canal, valeu? Muito obrigado de coração, galera. E se inscreve aí se você não for inscrito que a gente vai estar trazendo sempre novidades aqui de Free Fire aqui, mano. Vamos lá, vou mostrar ali, ó. Perto daquela casinha lá na frente tem um presente na árvore que eu quero mostrar. Opa, meu filho do céu. MP40 aqui. Beleza, olha, era o que eu precisava, mano. Eu preciso agora de uma R. Ó, aqui, ó. Já achei um ovo aqui, ó. Um ovo azul, ó. Tá vendo? Ovo azul. Vamos coletar ele. Deixa eu ver como é que tá aqui minha configuração. Rapidão, padrão, preciso, beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá pra onde a gente tava indo. Olha lá, ó. Lá já tem a árvore com o presente em cima. Opa, deixa eu recarregar aqui. Olha lá como que tá o presente. Velho, eu tinha que ter pegado uma R com mira pra eu mostrar esses presentes de pertinho pra vocês verem. Cara, é tanta da novidade que ficou aqui. Ó lá, tem outro ovo ali. Eu vou coletar logo o ovo, porque vai que aparece alguém aqui e coleta ele. Detalhe, galera. Esses ovos, quando você morre, eles ficam aqui no... Eles ficam na caixa de loot da pessoa. Ó lá, ó. Tá vendo lá? Olha só que louco, velho. Eu vou ficar assim, que eu vou tirar um pitch aqui, que eu vou fazer isso aqui pra tumb. Aqui, ó. Pra tumb do vídeo, galera. Que da hora, né? Muito louco. E no de Natal, a gente conseguia pular em cima deles, né? Não sei se nesse vai dar de pular em cima deles também, velho. A gente chegava ali, dava uns pininhos. Inclusive, quando você pulava com... Com aquelas botas de impulso, né? Ah! E essa é outra novidade também que vai vir agora pra essa atualização. Agora que vai acontecer dia 15. Vai abrir... Eu não sei a data certa, mas eu acho que é antes do dia 20. Entre 15 e 20 de abril, vai abrir o modo salto explosivo de novo, galera. Vocês lembram? Era aquele modo que vinha as botas pra você pegar e o lança-granada pra você matar a galera. Vai abrir novamente aquele modo, galera. Tá ali naquele banner que eu mostrei no começo. Vou tá mostrando aí pra vocês. Onde mostra a data que vai abrir o modo salto explosivo, cara. É muita novidade que tá chegando aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Cara, não veio ninguém pra cá. Tá bom. Menos mal pra mim. Preciso achar um colete pra eu upar ali. Tem colete. Comenta aí, galera. O que você achou dessa atualização? Ali daquele presente ali. Mais outro ovo aqui, galera. Será que eu vou conseguir pegar outro ovo? Maluco. Masa Electric é o lugar que mais tem ovos em toda a fase aqui. Vocês estão ligados que a minha skin da M4A1 é aquela nova lá do modo do confronto, né? Consegui pegar ela. Já tô usando ela aqui, ó. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Pra vocês verem. Ó lá, que massa. É muito da hora, mano, essa skin. Olha ela aqui na mochila. Show de bola, hein? Masa Electric vai chover de gente, mano. Porque aqui é o lugar que mais tem ovos pra você coletar. Aqui na frente. Mano do céu. É tanto do ovo aqui. Cara, eu acho que dá de juntar os 15 numa partida só, hein? O cara for rápido. Outro. Quando você mata alguém que tá carregando ovos, um ovo fica, velho. Só fica um. Outro azul aqui, ó. Mano, aqui é o lugar dos ovos azuis, hein? Olha lá. Não subiu o capa, droga. Caramba, velho. Tinha que matar o cara colado. Mano, mas eu já tô com muitos ovos. Vamos ver quantos ovos eu tenho. Eu tenho 16 ovos azuis. E um ovo só vermelho, mano. Sei lá se ele tem alguma coisa ali. Olha lá. Oxe. Guardando o caixão aí. Me dá esse ovo vermelho aí pra cá, moço. Tá acabando. Então agora tem que ter bastante munição de SMG. Porque agora vai vir as trocações. Deixa eu ver se tem ovo aqui nesse loot aqui. Outro ovo vermelho aqui, ó. Ah, os ovos vermelhos é só onde os caras morrem, velho. Vixe, pra que que eu pulei, velho? Olha, olha. Eu põe um gelo aqui nas minhas costas aqui. Outra aí. Outra aqui. Eu acho que eu fiz merda, hein? E não é que eu fiz? Ah, fiz não. Deixa eles trocar lá. Quando ficar só um, eu avanço naquele ali da guarita. Ah, já tá só ele, né? Pula pro lado. Corre, pula pro outro lado. Corre. Gelo. Abaixa. Cadê ele? Eu acho que o que tá vivo é o da guarita, mano. Chegou lá, não. Era pra eu ter esperado mais tempo, hein? Agora ele vai descer. Uia, maluco. Quase que eu rodo. Acho que vai dar de fazer já uma graça. Olha lá, ó. Quatro ovos vermelhos, aliás. Boia. Bora ver, então, o que que deu aqui, galera. Comenta aí o que que você achou dessa... Dessa novidade aqui. Provavelmente vai vir aqui pro Brasil, galera. Vamos ver aqui. Wonderland. E trocar, ó. Vamos ver aqui o que que dá de fazer aqui. Aqui ainda não dá. Preciso de mais três ovos vermelhos pra trocar pelo paraquedas. Já dá pra trocar pela granada, velho. Vou trocar pela granada. Já vou pegar a granada. Equipe rápido. Pra gente ver como que é essa granada. Não. Ovo no lobby eu não quero, não. E a próxima que eu vou pegar vai ser essa aqui, galera. Eu faço aí outra gameplay. Mas primeiro vamos ver lá como que é essa granada. Não é que não. É coleção. E aqui tá a granada, Manu. Olha só ela aí, ó. Nossa. Olha. Vamos ver ela na mão. Olha lá como que ela fica na mão. Caraca, mano. Que da hora. Show, hein. Valeu, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que que vocês acharam da nova atualização. Se vocês estão preparados aí pra participar desse evento aí. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui.